Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem em seus lares, com suas famílias, se protegendo, se cuidando. Nós iremos começar nossa videoaula com uma oração bem legal, a oração da criança. Vamos juntar as mãozinhas e vamos fazer a oração junto com a professora. Eu falo desse lado e você repete desse lado, mas atenção, nossa oração vai ser trabalhada logo após, ok? Vamos lá. Querido Deus, hoje eu quero lhe dizer muito obrigada pela família que tenho, que me ama com ternura. Sabe, querido Deus, às vezes eu também fico triste, porque vejo as pessoas sofrerem, por isso peço que olhe por todas elas. Abrace com carinho as crianças do mundo todo, as de povos e línguas diferentes. Para que sejam abençoadas, peço obrigado, querido Deus. Olha que oração bonita. Nessa oração nós percebemos um agradecimento. Como nós percebemos isso, professora? Na primeira estrofe nós temos o quê? Nós temos o muito obrigado. O muito obrigado é quando a gente reconhece algo, é quando nós estamos praticando o quê? A gratidão. Lembra que nós já estudamos sobre a gratidão? Pois então, quando nós conseguimos agradecer, nós estamos reconhecendo a gratidão. Quem está fazendo a oração? Será se é um adulto? Será se é uma criança? Uma criança, como vocês conseguiram descobrir? Tem duas crianças orando, não é? E nessa oração nós percebemos também algo bem interessante. A criança está triste. Por que ela está triste na oração? Pelas crianças, pelas pessoas que estão o quê? Sofrendo. E ela pede para Deus abençoar. E tem também algo bem interessante nessa oração. Ela lembra de todas as pessoas do mundo. Gente, como é importante a gente orar por nós, por nossas famílias e por todas as pessoas do mundo, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, e que ter fé e ter oração é essencial. Agora, nós vamos começar a nossa atividade de língua portuguesa com o gênero textual trava-língua. Nós vamos estudar dois trava-línguas, porque nós vamos estudar hoje duas letrinhas. Mas primeiro nós vamos ler o trava-língua, nós vamos estudar ele e vamos descobrir que letrinha você consegue descobrir que aparece muitas vezes nesse trava-língua. Vamos descobrir? Só lembrando que trava-língua é o gênero textual em que nós utilizamos o quê? Muitas palavras que se parecem, muitas letras repetidas, e ao ler rapidamente a gente se confunde um pouco, não é? Porque as palavras se parecem muito. E o nosso primeiro trava-língua é da Joaninha. Vamos ler? Vamos brincar? Olha lá! Você também pode ler na sua casa. Acompanhe a leitura e vai lendo junto. Joana, a Joaninha, enjoada de jantar, de ló, jaca e berinjela. Resolveu dar um jeito. Procurou o Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal o jambo e jambar? Ah, mas foi rápida essa leitura. Por que foi rápido? Eu li devagarzinho. Eu não consegui errar nenhuma palavrinha. Agora vou ler um pouco mais acelerado. Vamos ver? Joana, a Joaninha, enjoada de jantar. De ló, jaca e berinjela. Resolveu dar um jeito. Procurou o Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal o jambo e jambar? Eita! Muito divertido, não é? Agora vamos observar o trava-língua. Que letrinha? Você já observou que aparece muitas vezes aí nas palavras? Que letrinha é essa? A letra jota. A letra jota aparece em muitas palavras. Vamos ver que palavras são essas? Joana, joaninha, jantar, jiló, jaca, jeito, juca, jeitoso, jambo e jabá. Essas são as palavras que aparecem com a letra jota no nosso trava-língua. Agora vamos observar as palavras? Existem três palavras que o jota está escrito de uma maneira diferente. Vocês já observaram? Nós temos a Joana, a joaninha e o juca. Por que que essas três palavras estão escritas com o jota diferente? Porque são nomes próprios. Nome de pessoas. Agora vamos observar a nossa família silábica da letra jota. Porque nós observamos o que? As palavras que iniciam com a letra jota. Mas para iniciar com a letra jota nós temos o que? A família silábica. Quais são elas? Vamos rever porque vocês já conhecem. Já, jé, jí, jó, jú e o jão. A família silábica de que letra? Letra jota. Alguém sabe dizer uma palavra que começa com a letra jota com a sílaba já? Jaca. Com a sílaba jé. Jé. O que será? Começa com jé? Jejum. Com jí, jiló. Com jó, joia. E com jú, juiz, juramento. Agora nós vamos conhecer outro trava-língua. Nesse outro trava-língua também tem uma letrinha que nós iremos estudar ela. Vamos observar as palavrinhas e ver a inicial de muitas delas. Vamos brincar primeiramente na leitura. O gato gaiato. Não foi do agrado do gato gaiato. O gosto engraçado daquela groselha. Que Gabriela guardou por engano. Numa garrafa atrás do piano. Agora vamos ler rapidamente. Não foi do agrado do gato gaiato. O gosto engraçado daquela groselha. Que Gabriela guardou por engano. Numa garrafa atrás do piano. E aí? Descobriram que letrinha aparece em maior quantidade de vez na inicial da letrinha? Hum, a letra g. Muito bem. Vamos ver que palavrinhas são essas? Qual é a primeira? Primeira. Gato. Gaiato. Gosto. Groselha. Gabriela. Guardou. Garrafa. Todas essas palavras começam com a letra g. Lá no trava-língua que nós lemos, não foi? Mas agora observe também que nós temos um nome, uma palavra, que o g também está escrito de uma maneira diferente. Por quê? Porque é nome próprio. E quem é? Que palavrinha é essa? É a Gabriela. Gabriela é o nome de uma pessoa. E o g dela está escrito de uma maneira diferente. Agora, vamos também rever a família silábica da letra g. E vamos atentar para dois sons que você não tem que observar. Olha lá. G, 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 G e o Gão. Vocês observaram alguma diferença nessas sílabas? Hum, o som do G está diferente no G e no G. Ele não é igual ao som do G, do Gó e do G, porque toda vez que a letrinha G se juntar com a vogal E e com a vogal U, com a vogal I, eles vão ter o som do J. Isso, toda vez que você vê o G com o E, vai ser o quê? G, o somzinho da letra J. O G com o I, G, também o som da letra J. Mas agora vamos ver palavras que começam com essas sílabas. Que palavra começa com a sílaba G? Muito bem. Gato, também tem muitas outras. Aposto que você disse alguma também na sua casa. E o G, G de quê? De gelo, de geladeira. E o G, tem um animal que tem um pescoço enorme. Como chama ele? Girafa. E temos também o Gó, Gó de quê? Hum, de gola, não é? Tem também o Gu, Gu de quê? De guri. Hum, está vendo? Muitas palavrinhas nós conseguimos formar com as famílias silábicas. Agora é o seguinte. Pegue o seu livro SAIS, português, e abra na página 115. Ok? Já procuraram? Podemos começar? Na nossa primeira atividade, nós também temos um trava-língua. Um gênero textual muito interessante. E que a gente faz o jogo das palavras. A gente brinca com as palavras, não é? Pois olha lá. Vamos reler esse trava-língua e vamos observar que letrinha vai se repetir em maiores vezes, tá bom? Joca, jejua jurando. Jamais jantar a jaca do jeca. Com jaca, cajá, joa e giló. Não janta a joca, mas janta a jeca. Que letrinha você observou que se repete? Letra jota, ok. Muito bem, na letra jota. A letra jota, ela está destacada em algumas palavras. Você já observou? Vamos ler apenas as palavras que estão destacadas. Joca, jaca, jeca, joá e giló. Pois muito bem. Essas palavras, vocês irão colocar elas em ordem alfabética. E isso na ordem alfabética. E agora? Como vocês vão organizar essas palavras em ordem alfabética? Porque todas elas começam com a letra jota. E agora, vou lançar esse desafio para vocês, porque eu sei que vocês são espertos. Como vocês acham que nós vamos organizar essa ordem? Porque todas elas estão iniciadas com a letra jota. O que nós iremos observar? A última letra, a primeira já é a jota, já sabemos. Vamos observar o quê? A segunda letra, isso. Vamos observar a segunda letra que vem depois do jota. Dessa maneira, você vai conseguir organizar em ordem alfabética. Todas as vezes que você observar palavras e elas começam com a mesma letra, observa a segunda letra. Tia, mas a segunda foi igual também. Observa a terceira letra e assim por diante. E nós vamos agora fazer a nossa ordem alfabética com as palavras que estão destacadas no trava-língua. Qual é a primeira palavrinha que nós vamos escrever? Acertou quem disse jaca. Por que jaca? Porque a vogal A é a primeira letra do alfabeto. Depois de jaca, quem é? Jaca, isso, porque o E vem depois do A. Depois do jaca? Jiló. Por que jiló? Porque o I é a segunda letrinha e vem depois do E. Depois nós temos o joca. Joca vai ser o quê? Vai ser o número 4, porque o joca, ele vem depois da vogal I. E por último, com a palavrinha, nós temos agora o joá. Escrevam o numeral 5, porque o U vem depois da vogal O. Viu como é interessante? Vocês vão observar sempre a segunda letrinha de cada palavra para colocar em ordem alfabética. Na próxima questão, vocês vão brincar de transformar as palavras. Vocês vão ser os mágicos. Isso, os mágicos. Vocês vão transformar uma palavra em outra palavra. Qual é a primeira palavra que nós temos aí? Jato. A palavra jato vai se transformar em outra palavrinha. Sabe como? Você vai tirar o J e vai colocar a letra G. Quando você colocar a letra G, vai mudar de sílaba e vai formar outra palavra. Que palavra vai ser? Gato. E a próxima palavra? Jota. A palavrinha Jota. Tira esse Jota. Coloca a letra G no lugar do Jota. Apareceu o Pão Mágica aí. Qual foi a palavrinha que surgiu? Gota. Muito bem. Você substituiu o Jota pela letra G e formou outras palavras. Agora, nós iremos para a próxima atividade. Na página 116. Na 116, nós iremos fazer um ditado de palavras bem legal, bem divertido. Onde o seu orientador que está pertinho de você vai fazer as correções para a professora que não está pertinho de você nesse momento. Então, vamos lá para a primeira palavrinha. Quem é o primeiro animal que aparece aí? Gó-ri-la. Do jeitinho que você souber, escreva. Professora, mas se eu não souber, se eu errar, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender, ok? Depois do gorila, nós temos uma gazela. Muito linda essa gazela. Você escreva a palavra. Gá-ze-la. Depois de gazela, tia, nós temos o Já-va-li. Olha a primeira letrinha. Já. É a letra G ou a letra J? Já. Acertou quem disse J? Já-va-li. Depois de Já-va-li, nós temos quem? A gaivota. Gaivota. Escreva a gaivota bem bonito, bem caprichado. Depois o seu orientador faz a correção, não se preocupe. Depois da gaivota, nós temos o jabuti. Vamos falar devagarzinho e escrever a palavra? Já-bu-ti. Já-bu-ti. Escreva do jeitinho que souber, não esqueçam. Depois de jabuti, nós temos agora a joaninha. A joaninha é muito linda, não é, gente? Qual é a cor da joaninha? Vermelha. Vamos colocar o nomezinho dela? Jo-a-ni-nha. Jo-aninha. Ok? Pois parabéns para vocês. Vocês caprichados na tarefinha. Por hoje, a nossa aulinha de português acabou. Mas tem tarefinha em casa. Em seu caderno de casa, você vai pesquisar alguns trava-línguas interessantes que você encontrar. Você vai ler, vai brincar com a sua família, você vai perceber como é divertido ler um trava-língua, depois você vai escrever em seu caderno e depois você vai ilustrar. Mas antes de fazer tudo isso, não esqueça do cabeçalho, que quando nós voltarmos para a escola, tudo o que vocês estão fazendo em casa, as professoras vão olhar, elas vão corrigir, viu? Por isso, caprichem, ok? Beijo e até a próxima aula.